Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Infiltrado na Clã, e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E esse filme conta a história de dois policiais, um judeu e um negro, que se infiltram na Ku Klux Klan pra investigar e interceptar ataques racistas. É um roteiro que traz uma história bem interessante, uma história real aqui, dessa operação de monitoramento da KKK, né? Lembrando que esse movimento aborda a supremacia branca, ataques extremamente violentos contra a população negra e a população imigrante, numa suposta tentativa de purificação da população norte-americana. E parece algo muito fora da realidade, um policial negro naquela época, se infiltrando na organização. Então, assim, a primeira coisa que vem na cabeça é isso não vai dar certo. É, o filme é que retrata os membros da KKK como um bando de malucos, assim, sem noção, mas eu acho que o que assusta mesmo aqui é como a força das ideias daquelas pessoas realmente dêem uma forma concreta e têm consequências reais, né? E eu acho que quando a gente pensa em fanatismos, em extremismos, isso que realmente nos assusta, né? É a força das ideias e o resultado disso na realidade, né? E o filme também mostra várias maneiras de lutar contra o racismo, né? Então, o próprio policial, ele não concordava com alguns líderes e nem a própria namorada dele, a Patrícia, realmente concordava com ele ser um policial. Então, tu vê diversas maneiras de lutar contra isso. E o tempo todo o roteiro mantém uma tensão, assim, com relação à integridade dos policiais envolvidos aqui nessa operação, né? E usa um humor leve, um humor, assim, mais comedido pra tratar e aliviar alguns momentos aqui do filme. E é muito interessante ver aqui também, acho que muito importante, quando a gente vê aquelas cenas dos líderes negros realmente discursando e mostrando pras pessoas que elas tinham direitos dentro daquela sociedade e o risco que eles corriam naquela época pra fazer a diferença. Eu acho que o filme traz uma discussão muito importante, porque a maneira como ele mostra aqui esses dois personagens, a gente realmente vê que precisou de pessoas pioneiras e corajosas pra fazer a mudança e fazer resultados concretos de avanços nessa área ao longo do tempo, né? Mesmo que o racismo ainda esteja muito presente na nossa sociedade, pelo menos atualmente tem leis que comprovam que racismo é crime. É, talvez uma crítica negativa que o filme possa sofrer aqui é que algumas soluções do roteiro pra algumas enrascadas, por exemplo, ali dos personagens, elas são soluções um pouco óbvias, né? A gente tem aqui umas soluções um pouco mais simplistas e alguns personagens também são tratados aqui de maneira mais caricata, né? Talvez com isso se perca um pouco da densidade da discussão em alguns momentos. E a atuação do John David Washington achei realmente excelente. A gente vê, assim, através da atuação dele no olhar e na voz dele, todo o sufocamento daquele personagem pela opressão daquela época. É, o Adam Driver também, que é o nosso eterno Kylo Ren agora, né? Ele também tá muito bem, ele passa, assim, toda aquela tensão, alguns momentos são muito tensos com esse personagem dele, né? E a gente vê muito pelo olhar e principalmente pelo olhar de raiva, da impotência dele diante daquelas situações, tudo que o personagem tá vivendo. Então eu achei ele muito bem no filme também, né? A direção do Spike Lee também é excelente. Eu acho que ele consegue dosar cenas de muita tensão e horror com uma dose de humor sem passar dos limites. Acho que ele consegue abrir uma discussão super importante. E também, assim, se a gente for parar pra pensar, falar em Ku Klux Klan sem se arrepiar com o horror daquele discurso de ódio e segregação, é impossível. A direção dele também fez uma ambientação dos anos 70 muito boa, né? Com figurino, músicas, discursos. Tudo tá, assim, fazendo a gente realmente mergulhar naquela época tão complexa dos Estados Unidos, né? Então pra quem gosta de um filme, assim, com uma discussão bem inteligente, uma discussão importante sobre o racismo nos Estados Unidos, ambientada nos anos 70, fica aqui a nossa dica desse filme. Bom, e a nossa nota pro filme Infiltrado na Klan é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir os outros vídeos desse especial do Oscar 2019 que a gente tá fazendo aqui no canal. A gente tá fazendo análise dos filmes que estão concorrendo a melhor filme. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.